De acordo com uma pesquisa realizada pela Operand, onde ela fez um censo de todas as agências de marketing digital do Brasil, descobriram-se que cerca de 43% dessas empresas aumentaram o seu faturamento de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. Ou seja, quase metade das agências do Brasil está aumentando o seu faturamento. E as que não estão aumentando, estão morrendo. Ou seja, se você não cresce, você está morrendo. Se a sua agência hoje está estagnada e você não está conseguindo escalar ela, seja por falta de venda, por problemas operacionais ou por o que quer que esteja acontecendo na sua vida, você chegou num vídeo que vai verdadeiramente gerar valor para você. Porque aqui eu vou falar sobre os 4 pilares da metodologia de escala de agências que eu utilizei para escalar a minha agência ao longo de 9 anos e para escalar as agências dos meus mais de 250 mentorados. Ou seja, você vai receber um conteúdo aqui na prática e validado de maneira 100% gratuita. Se isso não vale o seu like aqui embaixo, eu não sei mais o que vale. Então já aperta no like aqui embaixo porque o conteúdo de hoje está pancada. Depois da vinheta, eu volto. Opa! Rodrigo Vincenzo aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre como escalar a sua agência. E para escalar a sua agência, a primeira coisa que você precisa fazer é me deixar claro de onde você está até onde você quer ir. Nesse vídeo eu coloquei faturar até os 100 mil reais ou mais. Só que, talvez essa não seja tanto a sua realidade. Se hoje você está faturando 2 mil, talvez você não consiga chegar em 100 mil tão rápido. Então vamos ser realistas uns com os outros? Comenta aqui embaixo em que tamanho está a sua agência e que tamanho você espera que ela chegue daqui a 6 meses. Eu quero o seu comentário aqui embaixo para saber de onde você está até onde você quer chegar. Isso é muito importante até para eu poder te dar uma dica personalizada. Eu tenho mais de 600 vídeos aqui no meu canal e dependendo do seu estágio, talvez eu tenha um vídeo que seja mais adequado para você e eu posso pessoalmente te enviar. Então deixa o seu comentário aqui embaixo para você entender todo esse passo a passo. Agora vamos lá. Existem 4 coisas, ou o que eu chamo de 4 mecanismos, que você precisa plugar, consertar, arrumar dentro da sua agência para você conseguir ter escala de fato. Porque a escala só vem de um ambiente controlado, um ambiente que você controla. Se hoje, por exemplo, o seu cliente te manda áudio, sei lá, 6 horas da manhã pedindo um monte de coisa que não está dentro do contrato, ou você vendeu errado ou o seu operacional está errado. Então você tem que entender onde está o problema para poder fazer a sua empresa girar com mais tranquilidade. Porque, pô, imagina o seguinte, se hoje você fizesse ali uma média de 3 reuniões de vendas por dia, você, 3 reuniões de vendas por dia, com o seu operacional em dias, você acha que você ia escalar? Com certeza, óbvio. Ou seja, se você resolver os problemas da sua empresa, ela cresce. Mas não dá para resolver todos os problemas de uma vez só e às vezes a gente fica perdido, tipo, onde que está o problema e acaba que passa o dia inteiro e a gente não fez nada. Por isso que a gente desenvolveu essa metodologia desses 4 pilares, que são oferta, demanda, gestão e escala. Eu vou explicar todos os 4 para você, como você coloca isso dentro da sua operação. Mas, se você quer uma ajuda mais personalizada, se você quer que a gente faça um diagnóstico para mostrar na clareza para você, seu problema está em demanda, seu problema está em gestão e é assim que você vai resolver, tem um link aqui embaixo para você se aplicar para uma consultoria individual com a minha equipe. Hoje eu tenho uma equipe de consultores dedicados a fazer análise da sua operação e traçar para você um plano de ação prático para que você consiga escalar. É no primeiro link que está aqui na descrição. É só fazer o seu cadastro, alguém da minha equipe vai te ligar, vai agendar você para uma reunião individual e nós vamos te ajudar. Mas agora, vamos continuar aqui com a nossa metodologia. Quatro pilares. Começando pelo primeiro, que é o pilar de oferta. O que é oferta? Oferta é como você vende. Imagina que eu estou em um elevador, está eu, você e o dono de um grande e-commerce, de uma grande loja virtual. Você também tem uma agência que trabalha com, por exemplo, tráfego pago para lojas virtuais. Eu também tenho uma empresa de marketing para lojas virtuais. E ele pergunta, o que vocês fazem? Você responde, cara, eu trabalho com aumento de vendas através de anúncios online para lojas virtuais. Interessante, você contou aquilo que você faz. Na minha vez, ele pergunta, né? E você, o que você faz? Aí eu viro para ele e respondo, eu trabalho com otimização de lucro através de estratégia de CRM para lojas virtuais. Qual dos dois você acha que vai gerar mais interesse e curiosidade no cliente? Eu não estou dizendo qual vai vender mais, mas qual gerou mais curiosidade? Provavelmente a segunda. Você vai responder aqui embaixo a segunda. Por quê? Nesse caso da segunda, eu apresentei para ele algo novo, algo inovador. E oferta no mercado digital e no mercado físico e no todo é um grande diferencial. A forma como você explica alguma coisa que às vezes era diferente, você deu uma mudadinha e agora é único porque você está oferecendo, muda completamente o jogo. Então, quais são as verdadeiras dores que os seus clientes têm e como você pode oferecer algo para eles? Inclusive, eu estou pensando, Lucas, em fazer um vídeo aqui no canal. Um vídeo não, uma série de vídeos, onde eu vou entregar estratégias que você pode ofertar para nichos diferentes. E eu quero fazer, tipo assim, uma série de uns 10 vídeos, pegar uns 10 nichos e, tipo, o que ofereceria para uma loja disso, uma empresa daquilo, uma empresa daquilo outro. Mas para decidir quais vão ser esses nichos, eu preciso da sua ajuda, você que está assistindo esse vídeo aqui. Eu quero que você comente aqui embaixo qual o nicho que você quer. Ah, eu quero um nicho imobiliário, eu quero um nicho de imóveis planjados, eu quero um nicho de clínicas e tal. Comenta aqui embaixo qual é o nicho que você quer que a gente vai preparar essa série de vídeos incríveis para você, tá? Então já manda aqui embaixo. Mas esse é o primeiro pilar, o pilar da oferta. Quando você apresenta algo diferente para o teu cliente, você ganha a atenção dele. E é assim que você vai conseguir, por exemplo, levar clientes para a reunião e converter os clientes na reunião. Porque se você, por exemplo, apresenta tráfego pago para o teu cliente na reunião, beleza, é um serviço bom e ele tem que estar sempre agregado na maior parte dos seus serviços. Mas se você apresenta ele como carro-chefe, você perde valor na sua oferta. Por quê? Dá um Google aí agora e pesquisa média salarial de gestor de tráfego. Não sei quanto vai aparecer para você, mas vai girar em torno de 2 mil reais. Se a média salarial de um gestor de tráfego é 2 mil reais, é difícil você cobrar um valor maior do que esse pelo seu serviço. Já parou para pensar? Porque se o empresário já entende que aquela é a média, então não dá para você cobrar acima da média a menos que você seja um rockstar do tráfego pago. E convenhamos, você não é o Pedro Sobral. A não ser que o Pedro esteja assistindo esse vídeo. Se tiver, um grande abraço, Pedrão. Então, no final do dia, você precisa entender que você não é o rockstar e você tem que se basear nas médias. E se essa é a média salarial, provavelmente essa vai ser a sua média de preço. Se você quer praticar preços maiores, você precisa colocar como carro-chefe outro serviço. Então você tem um serviço principal e o tráfego é um agregador de valor. É assim que você monta ofertas. Lembrando que se você quiser criar uma oferta personalizada, nossa equipe te ajuda e só cadastrar aqui embaixo. Segundo pilar é o pilar da demanda. O que é demanda, Rodrigo? Lembra que eu falei lá atrás que se você fizer três reuniões de vendas por dia, você cresce o seu faturamento? Isso não é novidade para ninguém. Se você fizer três reuniões de vendas por dia, duas por dia que seja, são 40 no mês. Se você converte 10% disso, são quatro clientes novos. Se você cobra 3 mil por cliente, é 12 mil de aumento no seu faturamento todos os meses. Você multiplicar isso por 10 meses é mais de 100 mil reais. Ou seja, a matemática não mente. Não vai mentir para você nunca. Matemática, números, vendas. É tudo a mesma coisa. Então você precisa gerar demanda. Ou seja, gerar volume de reuniões com seus novos potenciais clientes para que você consiga vender o seu serviço. Quem não está vendendo, está perdendo cliente. Porque você vai perder cliente, faz parte do jogo. É normal. Clientes gostam de trocar agência e geralmente o LTV comum de uma agência é seis meses. Se o cliente ficou mais do que isso com você, provavelmente foi muito relacionamento ou preguiça da parte dele também de ter procurado uma agência nova. Então a média é essa. Ou seja, você tem que estar sempre trazendo novos clientes também. E obviamente prestando um bom serviço, mas trazendo novos clientes. Para gerar demanda você tem três canais. Você pode usar relacionamento, inbound e outbound. Relacionamento é basicamente quando você consegue indicação, networking, vai a eventos, imersões e conhece clientes e fecha contrato. São ótimas fontes e provavelmente os seus melhores clientes de valor que mais vão pagar vão vir desse tipo de fonte. Só que não dá para depender somente desse tipo de fonte, pois ele é imprevisível. Se o networking do seu cliente acaba, ele não tem mais para quem te indicar e aí acabou o seu dinheiro. Então você não pode depender só dessa fonte. Essa deve ser uma fonte agregadora, igual o que eu expliquei do tráfego lá na oferta. Enquanto isso você tem outras duas, que é o inbound e o outbound. A diferença entre eles, o inbound é o marketing de atração. É onde você faz funis, anúncios, conteúdos, para atrair as pessoas que vão chegar e dizer Opa, eu quero comprar isso aí, eu quero entender um pouco mais. Enquanto no outbound é quando você aborda, é o que o pessoal popularmente chama de prospecção ativa. Você monta uma lista, liga, manda WhatsApp, manda e-mail, usa vários canais de cadência para abordar as pessoas, gerar interesse e levar para a reunião. Rodrigo, qual dos dois é melhor? Não existe essa de melhor. O melhor é você ter os dois muito bem estruturados. Mas para o teu momento, e aí vem a questão financeira. Se hoje você não tem pelo menos uns R$6.000 para queimar, eu não recomendo que você faça inbound, pois provavelmente você vai se frustrar. Porque afinal de contas você ainda não é uma autoridade, você não produz conteúdo, você não tem pixel, você vai ter uma jornada de evolução um pouco maior. Se você tiver a grana, beleza, vai com tudo que provavelmente você vai extrair muita grana e você vai ter um payback em dois ou três meses. Agora, se você não tem esse recurso, eu recomendo que você faça o outbound. E faz manualmente. Quando fechar o primeiro cliente, você contrata um SDR e vai crescendo a sua operação de vendas ali e tem uma pessoa sempre prospectando. Porque, convenhamos, prospectar é um inferno. Todo mundo odeia prospectar, eu odeio prospectar, mas é necessário. Até você ter dinheiro para pagar alguém para fazer isso para você. E esse profissional se chama SDR. Então, basicamente é isso que você vai fazer para gerar demanda para o teu negócio. O terceiro pilar é o pilar de gestão. E para você entender gestão, você precisa entender os seus processos, que é como as suas coisas são entregues para os seus clientes. E tem várias formas de você criar gestão. Você pode fazer gestão por OKR, gestão por Health Score, gestão por vários outros formatos diferentes. Você pode fazer gestão por planejamento estratégico, depende. Mas para você começar com o básico, o que é realmente necessário é você criar cronogramas de entrega para todos os seus serviços. Cara, é bizarro a quantidade de donos de agência que eu mentoro, que chega no cliente, fecha o contrato, no outro dia ele não sabe o que ele tem que fazer. E quando ele vê se passaram 3, 4 dias, a campanha não foi ao ar e o cliente fica puto com ele. Isso é falta de um cronograma. E as pessoas têm medo de colocar um cronograma porque acham que vão furar. Só que, amigo, é muito melhor você dar um cronograma e depois quebrar o cronograma do que você não dar um cronograma. Porque aí você gera frustração. Porque o cliente cria uma expectativa na cabeça dele e você não vai cumprir aquela expectativa. E aí ferrou. Agora, se você alinha a expectativa, fica melhor. Saca aquela parada da Disney que quando você chega na fila dos brinquedos, ele te mostra numa plaquinha ao lado quanto tempo falta até você chegar no brinquedo? É sobre isso. Então, o passo número 1 de gestão é você definir os seus processos de entrega. Processos de entrega é basicamente cronograma de qualquer coisa. Por exemplo, vem de um serviço de tráfego pago. O que eu faço primeiro? Uma reunião de briefing, coleta de acessos, planejamento de campanha, desenvolvimento dos criativos, aprovação, pá, 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 pá. Você vai pegar um pedaço de papel e vai escrever tudo o que você faz para cada serviço seu. E depois você coloca isso num formato de cronograma. Colocando ali mesmo, tipo, os dias do mês, as atividades, e vai marcando o xizinho quando cada coisa será entregue ou feita para o cliente. Dessa forma, nascem os seus processos. E depois você pode escolher a ferramentinha colorida que você gostar mais, porque, na minha opinião, meio que foda-se, ferramenta é meio. O processo nasce no papel, o processo nasce na planilha. Depois, ele vai para a ferramentinha colorida. E o quarto e último pilar, e não menos importante, que provavelmente já vale o seu like, se você já se inscreveu aqui no canal e ativou o sininho, a gente solta três vídeos por semana do nível que você está vendo aqui, tá? Se eu fosse você, eu não perderia isso, tá? Então, já aperta aqui embaixo. Mas olha só, escala se dá com duas coisas, pessoas e tecnologia. Ou seja, você precisa ter gente boa e tecnologia para dar forças para gente boa. Então, você precisa saber como contratar, como recrutar. Cara, quanto tempo do seu dia você passa estudando sobre tráfego, sobre inbound, sobre marketing de conteúdo? Provavelmente é muito. Quanto tempo você passa estudando sobre recrutamento, seleção, engagement, enablement, que são coisas de como você melhorar o seu time? Como recrutar, como fazer um processo seletivo? Ou você contrata o primeiro Zé que passa na porta do teu escritório? A maioria das pessoas do Brasil contratam sim, pede indicação, contrata um primo, um parente, não tem processo de contratação. Cara, processo de contratação é, você faz a descrição da vaga, você publica a vaga, coleta currículos, analisa eles, filtra, agenda entrevista, faz uma entrevista comportamental, faz uma entrevista técnica, no final você tem os melhores candidatos, você faz uma proposta para cada um deles, vê quem aceita, toma a decisão de qual é melhor, coloca para dentro. Colocou para dentro, tem um processo de onboarding. Você precisa ensinar para o cara como funciona a tua empresa, como funcionam os seus processos, todo o passo a passo. Dentro da nossa metodologia, da nossa mentoria, a gente ensina como treinar esse colaborador baseado em todo o ciclo de vida dele. Quando ele chega na empresa, ele é um bebê, você tem que fazer tudo para ele. Ele vira uma criança, você começa a dar opções. Ele vira um adolescente, você começa a provocá-lo, até ele virar um adulto e ser alguém autônomo dentro da tua empresa. Então você tem que ter esse processo desenhado, já te expliquei tudo o que você tem que fazer. E tecnologia é aquela frase, né? Tudo aquilo que você faz, né, por muito tempo, por pelo menos seis meses, deve ser delegado. Tudo aquilo que foi delegado e está delegado por mais de seis meses, deve ser automatizado. E tudo aquilo que está automatizado por seis meses, deve ser uma inteligência artificial. E aí vem o nível máximo de sofisticação. Por isso que é importante eu citar para você, que inteligência artificial, ela vem para melhorar o que já existe. Não caia nesse papinho de que dá para você construir uma agência só com inteligência artificial, porque não dá. Se você não tem boas pessoas, quem vai operar isso daí? Quem é o estúpido que vai operar? Pelo menos agora, em 2024, ainda precisamos do ser humano para poder operar a inteligência artificial. Então é importante você passar por todas essas etapas. Desenvolva uma boa oferta, gere demanda constante, crie processos que você consiga medir e gerenciar, contrate boas pessoas e coloque tecnologia na sua empresa. Com esses quatro passos, você consegue escalar a sua agência ao infinito e além. Então é muito importante você crescer dentro do seu negócio com esse passo a passo. Antes de você sair do vídeo, eu quero que você lembre daquele sócio, aquela pessoa que você queria que abrisse a agência junto com você. Seu chefe, às vezes, é um dono da agência, às vezes você trabalha numa agência, pega esse vídeo e manda para ele, porque eu tenho certeza que ele precisa ouvir algumas coisas que estão aqui. No mais é isso, grande abraço e até o próximo vídeo.